Olá galera, chegando com as informações importantes deste sabadão, preparação encerrada para o duelo contra o América. Será que o Cruzeiro vai ter baixa importante para este compromisso? O que pode fazer o técnico Pepa, Cruzeiro precisando voltar a vencer depois da derrota em casa, é mando do América, mas tem que buscar os três pontos para seguir longe da segunda metade da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos com mais um Quentes do Dia neste sabadão, preparação do Cruzeiro encerrada e uma informação. Cruzeiro adotando um certo mistério para este jogo contra o América, a lista dos relacionados só será divulgada neste domingo, o jogo lembrando, às seis e meia, no Independência, mando do América, sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui, Cruzeiro tem nove pontos conquistados, em quinze possíveis, são duas vitórias como mandante, uma derrota fora de casa, uma vitória e uma derrota também. A derrota foi na estreia para o Corinthians e o Cruzeiro agora querendo buscar a reabilitação, depois de perder em casa para o Fluminense na última quarta-feira. O Pepa que comandou treinos quinta, sexta e hoje sábado, mas naquela de recuperação dos atletas, Cruzeiro já entrou aí numa maratona de jogos, meio e final de semana, então tudo isso gera uma preocupação. E, por exemplo, a gente vem trabalhando, uma informação até apurada com o nosso Thiago Valú, o Matheus Vital, ele é dúvida importante para este compromisso, pode ser que fique fora, neste jogo contra o América, quem seria o substituto? O Pepa vai ter que quebrar a cabeça, caso isso se confirme, lembrando que a escalação oficial mesmo sai uma hora antes da bola rolar. E pela lista dos relacionados, aí dá para a gente ter uma ideia do que pensa o técnico cruzeirense. Mas, a princípio, a dúvida seria apenas o Matheus Vital, com todos os outros, ficando à disposição. Então, incluindo dois jovens da base, Arielsson e Denilson, que estão treinando normalmente com o elenco profissional, eles ficaram fora do jogo que teve hoje no Campeonato Mineiro Sub-20, Cruzeiro goleou o Berlândia, com três gols do Juan Índio, Juan que vai para aquele intercâmbio junto com o Juan Gabriel lá para a Holanda, e o Cruzeiro fez 4x0 na toca da Raposa 2, e o Denilson e o Arielsson ficaram fora. Como estão treinando com o profissional, aí é a disposição do técnico Pepa, para que ele possa relacionar esses dois jovens atletas. O Arielsson já apareceu, e agora vamos ver se o Denilson também será convocado. Quem volta é o Ramiro. Ramiro retorna depois de cumprir suspensão, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo na derrota diante do Fluminense. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!